A CIDADE NO BRASIL recorrer esse livro. Neles habita toda a gente que os habitava e seu estilo. Com seus parentes e aderentes, bichos e casados, amigos, todos na área que se defende do canavial que se faz vazio. Mas essas ilhas que se vendam, tem o livro, ele se infiltra. Ele, o canavial, seu bocejo, e sua ativa os esperas de sair. Pois, no formular que eu tiver, por certo dia, aparece um ser com seu imenso movimento. Encanto de pobre e de rico. Na noite de estreia do circo, vai completar toda a família. Vai completar e só quando volta, vê-se se completa da filha. Nunca se pôde descobrir entre o Persilunga e Goiânia, onde se enabou o circo com seu cogumelo de novo. Melhor, onde usou o circo, nem mesmo que se fosse no chão, nem quando foi que o cogumelo fez simular e tinha o valor. Desde esse dia, o Zé Múcio ia sem defesa na sua ilha. Agora o cogumelo aborreceu ao ardente que ele vestiu. A barba fece como as canas, criadas soltas em seu dono. O morro pobre é mais legante e a jovem fece como o fogo. O mato solta e volta a gota, devolve os tijolos à terra. Sem estilo, a manha de rote, a atmosfera antiga e de cesta. Com mais álcool, o dono do engenho atorna o seu sobrevivo. Vende as cenas e vai se embargando ao longo do cemitério do Nessim. Anos depois, quando o engenho é a mão da terra de usina, baixa o circo nesse povoado e já não tem quem antes tinha. O circo também desfinhou, está mais longe o cogumelo, e suas mágicas de feira já não possuem mais na feira. Os animais estão mais magros, como um burrão numa páscoa, e os antigos que estão mais gordos não estão nem assim mais rápidos. Se o circo parasse alguns dias, se cada dia não viajasse, teria a erva de passar na festa do sujo velando. A moto que esgotará todas as formas de publicidade de viajar, de não ser a espera, nascer as mães de camarim. Viajará, não sabe por onde, sabe que raro mais de um dia. Dormirá no mesmo quarto, mas é o viajar que a cozinha. No circo de tudo que derá, o ente equilibrista, a cantora, o tempo é que obrigando, a preferida arte a tal outra. E agora, gorda e propriedade, não equilibra, se equilibra, não no arame, no tranvorente precário da brilheteria. Nem se lembra que foi dali que levantou algum certo dia. Também se lembrasse ou buscasse, nada do dia em ter aloxalhia. Veria a visão de cana, como se revirá em toda parte. Cana que após gastar o homem, daria a paz de sentir passar-se. Especial em mais do tempo, que tem a missão assassina, mas que depois de um homem, a sensação de que se vive. Talvez isso ele viveu fugindo, do antigo engenho que se aboceja. Não se sente quem sente o tempo, vivendo em cima dos desejos. Como poucos, João Cabral de Belo Mede, tem a domínio completa dessa palavra, e sabe que elas são capazes de ir. Criando libero contra as impressões ou reflexões sobre uma arte de escrever, ele se tornou um dos gigantes da poesia brasileira. Dono de um estilo único, calcato no rigor, provou que o poema não precisa mudar do esse sentimento para transformar, seja um mundo para nós mesmos. Legenda Adriana Zanotto ... Obrigado.